Carmeirinhos Muito obedientes, muito alinhadinhos E nunca pensaram sequer refilar Servem de ensopado, deixam-se comer Tanta obediência até mete dó São caro terrinha de obedecer Seguem nas pisadas da sua vovó Mãe, mãe, todos a saltar Não sabem que o sonho é que os vais voar Mãe, mãe, vai mais um saltinho Todos eles saltam mesmo a pé coxinho Tem cão para os controlar Pois só com o medo vão-te laburar Mãe, mãe, vai mais um saltinho Há um que não solta porque és putinho Naquele olival houve uma oliveira Que lhes protegeu tanta maruteira Nesse campo verde foi até fartar Mas tanta fartura faz desconfiar Não houvem notícias, não vêm em jornais Acham-se melhores que os outros demais Super arrogância é lugar comum Podes vê-los sempre em página 1 Mãe, mãe, todos a saltar Não sabem que o sonho é que os faz voar Mãe, mãe, vai mais um saltinho Todos eles saltam mesmo a pé coxinho Tem cão para os controlar Pois só com o medo vão-te laburar Mãe, mãe, vai mais um saltinho Há um que não solta porque és putinho Não achas piada ver os carmeirinhos Muito divertidos todos a saltar Muito obedientes, muito alinhadinhos E nunca pensaram-se quer refilar Servendo em sopado deixam-se comer Tanta obediência até neto dó São carterrinha de obedecer Seguem as pisadas da sua vovó Mãe, mãe, todos a saltar Não sabem que o sonho é que os faz voar Mãe, mãe, vai mais um saltinho Há um que não solta porque és putinho Mãe, mãe Mãe, mãe, vai mais um saltinho